Ele sabe fazer-se pequeno, vive de profetizar Tem um jeito tranquilo e sereno, tem o teu jeito de amar Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa, Senhor, este homem de paz E faz com que ele não canse jamais E faz com que ele não canse jamais Ele vive a servir os pequenos Vive a nos incentivar Não permite que fique por menos Santo Senhor, meu Deus do mar acabou Se na Ti me confiou A verdade divina Feliz que me ajudou por um mar Que confere o meu companhia A gigantesco, meu Deus do mar Que me ajudou a nos incentivar Se não se diga o meu amor Que me amarei a minha vida E me confere o meu amigo Mim comes iver Viva! Viva o palco, Francisco! Viva! Vai continuar o palco, Marcos! Tudo que deve mudar Ele tem uma paz tão inquieta Vive a se preocupar Quero o povo a caminho da meta Quer ver o povo chegar Abençoa, Senhor, o nosso pastor Abençoa, Senhor, este homem de paz Viva! 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 Os braços armou um abrigo...